Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Tô achando que eu bebi e foi pouco Pra aguentar essa decepção Ela vem me dar carinho, amor e vai embora Deixa um vazio aqui dentro Tô sentindo, fui jogado fora E do que adianta me beija na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E do que adianta me beija na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Tô achando que eu bebi e foi pouco Pra aguentar essa decepção Ela vem me dar carinho, amor e vai embora Deixa um vazio aqui dentro Tô sentindo, fui jogado fora E do que adianta me beija na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou E do que adianta me beija na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou Você só me usou, você só me usou E do que adianta me beija na cama, me chama de amor Você só me usou, você só me usou Você só me usou, você só me usou Tá tudo errado Será que não percebe que chegou ao fim? Eu não gosto mais de você e nem você de mim Então me diz pra que a gente fica junto Falou pras suas amigas que não me querem mais E que não gostam de vaqueiro e que não correm atrás Se liga Patricinha eu vou te dar um troco Vaqueiro não se apaixona, entra no jogo Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Cê vive de balada e eu de vaquejada Cê lá na capital e eu do meu sedã Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Cê vive de balada e eu de vaquejada Cê lá na capital e eu do meu sedã Vaquejada sempre foi minha paixão Tá tudo errado Será que não percebe que chegou ao fim? Eu não gosto de você e nem você de mim Então me diz pra que a gente fica junto Falou pras suas amigas que não me querem mais E que não gostam de vaqueiro e que não correm atrás Se liga Patricinha eu vou te dar um troco Vaqueiro não se apaixona, entra no jogo Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Cê vive de balada e eu de vaquejada Cê lá na capital e eu do meu sedã Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Cê vive de balada e eu de vaquejada Cê lá na capital e eu do meu sedã Vaquejada sempre foi minha paixão Cê lá na capital e eu do meu sedã Tchau 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 Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor De me deitar na sua cama e te abraçar com o vento Já não aguento sem você, meu lado vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado, eu tô com saudade do teu cheiro Teu calor de me deitar na sua cama e te abraçar com o vento Já não aguento sem você, meu lado vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado, levei de você Vai morrer apaixonado, levei de você Faz mais de uma semana que eu tô limpo de você De olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um nove, nove com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Faz mais de uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e fazer De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um nove, nove com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Mas vou mandar mensagem outra vez Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou Ai não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que eu amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena por favor volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Volta que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho eu não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Volta que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho eu não tô aguentando Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou Ai não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que eu amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena por favor volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Volta que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho eu não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Volta que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho eu não tô aguentando 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 Tô mal, tô tão mal depois que ela se foda Sem dar tchau me deu fama de boa Comprei casa e chamou pro bebê Que eu sonhei tanto em ver Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei lavando Os boletos nem sei chegar A luta pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar criaculo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar criaculo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e chão mal pro bebê Eu sonhei pra ter que tomar Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos desistem chegar Ela está pra contar Sabe o som do do poço? Eu tô lá, se eu virar de acordo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar mão, basta Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Se o vício não mata, saudade mata Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça